Consagração da Família a São Miguel Ó grande Arcanjo São Miguel, Príncipe e Chefe das Legiões Angélicas, penetrados do sentimento de vossa grandeza, de vossa bondade e vosso poder, em presença da adorável Santíssima Trindade, da Virgem Maria e toda a Corte Celeste, eu e minha família vimos hoje nos consagrar a vós. Queremos vos honrar e invocar fielmente. Recebei, nos sob vossa especial proteção e dignai, vos desde então velar sobre os nossos interesses espirituais e temporais. Conservai entre nós a perfeita união do Espírito, dos corações e do amor familiar. Defendei, nos contra o ataque inimigo, preservai, nos de todo o mal e particularmente da desgraça de ofender a Deus gravemente. Que por nossos cuidados, devotados e vigilantes, cheguemos todos à felicidade eterna. Dignai, vos grande São Miguel, reunir todos os membros de nossa família na cidade dos céus. Assim seja. Amém. Esta oração é uma consagração da família a São Miguel. Nela, a pessoa que reza está se dirigindo a São Miguel, o arcanjo, reconhecendo sua grandeza, bondade e poder. A oração é recitada na presença da Santíssima Trindade, da Virgem Maria e da Corte Celeste, como um ato de devoção e entrega. Na oração, a pessoa e sua família se consagram a São Miguel, buscando sua proteção espiritual e temporal. Eles expressam o desejo de orá-lo e invocá-lo fielmente. Pedem a São Miguel que os una espiritual e afetivamente, proteja-os dos ataques do inimigo e os livros de todos os males, especialmente o grave pecado contra Deus. A oração termina com um pedido para que, através de cuidados devotos e vigilantes, todos os membros da família possam alcançar a felicidade eterna e sejam reunidos na cidade dos céus sob a proteção de São Miguel. O assim seja. Amém. É uma maneira de confirmar a sinceridade e a fé na consagração feita na oração. A você que ficou até aqui conosco, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Até ao nosso próximo vídeo.